E aí, pessoal! Tudo legal? Gente, no vídeo de hoje, eu tô muito feliz, vou fazer mais um piercing. Ô delícia, né, gente? Nem amo, nem amo. Nem amo, como se eu tivesse vários. Eu já tenho dois, mas eu já tenho dois. Eu quero fazer minha coleção, entendeu? Mas, enfim, gente, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clica no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo do canal, que a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Lembrando que esse mês tá saindo de novo todo dia, então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. Me ajudem a bater 300 mil, gente. Até o Natal, por favorzinho, gente, se inscreve nesse canal aí, que falta pouco. É, mais ou menos, a gente, falta bastante. Mas eu sei que se você se inscrever nesse canal, a gente vai conseguir. Também me siga no meu seto séries, que tá aqui embaixo, gente, no meu Instagram. E minhas outras seto séries estão na descrição do vídeo. Mas agora chega de blá 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 e bora lá. Gente, eu amo gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Bom, gente, pra quem não sabe, já tem um piercing no nariz, que é esse aqui. E eu também tenho um piercing no hélix, que é aqui na orelha, né? E hoje, gente, eu vou querer fazer um metragos, que eu acho muito bonitinho, que é um piercing aqui, ó. Tô animada, gente, eu acho muito lindo. Enfim, eu vou ir lá agora no lugar onde eu vou furar tudo certinho, que é o furão onde eu fiz esse e esse. Então, se for confiar, né, porque eu já fiz, já sei como é que é. Enfim, gente, minha mãe já tá me chamando, então bora lá, que eu já tô atrasada pra ir fazer meu terceiro piercing. Se Deus quiser, a gente vai ter muito mais desses vídeos aqui no canal. Porque eu amo, sério, eu acho muito lindo. Eu ainda quero encher a minha orelha toda. Minha mãe que ilude, tadinha, né? Tadinha, tadinha. Mas enfim, gente, bora lá. Gente, eu tô aqui no carro, minha mãe tá aqui. Mãe, tá gostando da minha ideia do meu piercing? É, mais ou menos. Ai, mãe, vai ficar linda. Eu vou ter que disfarçar esse meu orelhinho muito feio, fez muito feio, mãe. Poderia ter feito mais bonitinho, né? É bonita a sua orelha. Já imaginou se você não tivesse? Nossa, que braço de braço. Ai, gente, enfim. Vai ficar muito pertinho, né, mãe? Vai. Sim, gente, agora bora lá. Vamos ver se vai doer, né? Eu espero que... Não. Mas já tô começando a ficar acostumada já. A onda que você vai fazer? Aqui. Aí dói. O que que tu sabe? Como se eu já tivesse feito. Essa pele aqui é grossa pra furar. Olha o tanto que fica. Mas olha, essa daqui é mais. Essa daqui é mais durinha ainda. É questão de dura, questão da espessura. Tá botando medo do quê? Quer que eu desista? Não entendi. Enfim, gente, bora lá. Gente, chegamos. Ai, Deus. Tô achando que esse é o que mais vai doer. Minha mãe botou medo. Agora eu fiquei vendo. Aqui é mais grosso mesmo. Mas enfim, tudo bem, né, gente? Bora lá. Esse aqui, né? Dorme muito? Mas não é muito. Mas não é muito. Não é mais grosso. Gente, olha só Eu amei Vai, a minha mãe quer falar o que ela achou Vai, mãe, fala Gostei, ficou bem bonito Bem delicadinho Mas ela quase chorou Não chorei, mas doeu muito Não, agora vou falar a verdade Não, gente, doeu muito Porque, tipo assim Eu achei que isso tinha entrado E não tinha entrado Só tinha colocado a pontinha ainda Quando ficou assim Minha mãe do céu Mas tudo bem, gente Você doou muito Sério? Então, por isso que doeu Não é aquela agulhinha fininha Nossa Gente, mas doeu Mas, assim Ó, vou fazer um ranking pra vocês O do nariz foi o que menos doeu Por isso que eu tava tão corajosa Porque o do nariz não deu nada Eu achei que era igual o do nariz, né? Aí, tá O primeiro que menos doeu foi o do nariz Aí esse aqui é o segundo E esse aqui com certeza é o primeiro, gente É o que mais doeu Mas É uma dor momentânea Passou e parou de doer Enfim, gente Eu amei, galera Quando chegar em casa Eu mostro mais pra vocês Gente, agora eu tô mais apresentada pra vocês Pra mostrar O meu piercing novo Olha isso, gente Eu tô Apaixonada Sério, eu amei, gente Nem parece que doeu horrores Pô, nem parece Mas olha, gente Eu amei Olha isso Ai, muito lindo O primeiro foi perfeito Amei, gente E aí, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários E, gente Eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu vou utilizar Pra limpar ele Pra vocês Querem ver Ó, gente Eu vou usar o soro fisiológico Que eu sempre uso Pra todos os piercings E eu também vou usar Esse aqui Que é um spray antisséptico Eu não sei pra que serve Mas eu vou usar Igual eu sempre fiz Isso com outros E também algodão Porque é mais prático Gente, já tem vários vídeos De piercing aqui no meu canal Ai, vários vídeos Tem dois e tal Mas já tem vídeo aqui no canal Demonstrando pra vocês Como que eu cuido Dos meus piercings Então, se vocês quiserem ver Já tá aqui no canal É só pesquisar É... Acho que tá no piercing Dos... Do Helix Que eu mostrei pra vocês Como que eu cuido E eu acho que eu mostrei também No do nariz Mas enfim, eu tenho certeza Enfim, gente Ficou assim meu piercing Ai, eu amei muito Sério Aguardem o próximo Minha mãe que luta Não é tadinha Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Que é muito importante Poxa, gente Só clica no botãozinho E pronto Já me ajudou Se inscreve aqui embaixo No canal Que a gente tá Ruma a 300 mil inscritos Lembrando que esse mês Você tem vídeo novo Todo dia Então se inscreve aí Pra você não perder nenhum vídeo Também me sigam Em minhas redes sociais Que tá aqui embaixo E minhas outras redes sociais Estão na descrição do vídeo Super beijo E tchau Olha o vídeo novo Eu amei Tchau 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 Tchau